Bem-vindo, está com a Smooth FM e hoje estamos em destaque com Luísa. É o novo disco de Luísa Sobral, um disco que chega hoje às lojas e nós por aqui temos o enorme prazer de ter Luísa Sobral e Mário Delgado no nosso auditório a tocarem ao vivo duas das canções de Luísa. Luísa Sobral I don't know why he left me hanging Didn't even say goodbye My man has left this morning Has left me here to die But it has been seen Again and again That they all come in Once they had Tasting the same I don't know why he left me wondering Wondering what I had done My man has left me here to be the man No summer woman But it has been seen I don't know why he left me here to be the man Again and again Again and again That they all come in Tasting the same 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 Ou esperas que eu passe no ar Já te dei mais que um sinal para espalhão Não ouves o que eu digo Ou andas a ouvir mal ou então não vais à bola comigo Já bebi pelo teu copo Deixei os lábios marcados Não entendeste o piro que é coisa de namorado Já te dei mais que um sinal para espalhão Sabe Deus o que tu queres Será que tu afinal ainda não Lês os sinais das mulheres Já te dei mais que um sinal para espalhão Não ouves o que eu digo Ou andas a ouvir mal ou então não vais à bola comigo Já bebi pelo teu copo Deixei os lábios marcados Não entendeste o piro que é coisa de namorado Só me apetece chamar-te Nomes que não chamam a um cão Mas tu és um caso à parte És só para espalhão, para espalhão